Vamos encerrar a live de hoje com a última pedida do bagunçante, obviamente, né? Porque o bagunçante sempre vai... Eu sempre vou deixar os pedidos do bagunçante por último. Boa noite, Cris. O dia sonou! É natural. Estou com medinho? Talvez. Mas bora lá em 1, 2, 3. Obrigado, senhor. Pelo visto, parece que nós teremos o nome de cada uma delas em cada trecho, porque eu vou poder elogiar as minhas favoritas com certeza, que eu não vou errar o nome. Tomara que seja assim até o final da legenda. Só vamos. O que é isso? E aí E aí Pera Pera Eu vou demorando pra que você chegar, né? E aí 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 Disco E aí E aí E aí E aí E aí Até porque não eu conheço já a Tio do Loveless É legalzinha, mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse react Até a próxima e eu fui